Você quer dar um clima na sua comida e tal? Você tem que usar tempero arisco. Tempero completo, alho e sal e pimenta. Já vem prontinho. Você usa no lugar do sal. Experimenta, você vai ver. O tempero arisco tem um segredo da sua receita. Nenhum outro tem a textura e o sabor do tempero arisco. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como. Pra comer em casa, tem que ter tempero, câmbio automático.